Fala galera, meu nome é Sérgio Krakowski e eu estou aqui para mais um Dica de Pandeiro. Hoje eu vou falar de um problema que é completamente universal quando a gente está tocando pandeiro, que é do pandeiro escorregar. Eu já vi centenas de pessoas, literalmente, me perguntarem como é que a gente resolve isso. E já vi as soluções mais bizarras, colar, lixa, botar fita, botar coisa de latex e tal. Eu acho isso totalmente desnecessário e eu vou mostrar para vocês uma solução que é completamente musical. Antes de a gente começar, vou pedir para vocês, se vocês estão gostando dessa série, não esquecerem de curtir esse vídeo e inscrever no canal, porque vai sair toda semana um vídeo e vocês vão ser notificados. Outra coisa, lembrarem que onlinepandeiro.com é onde tem um curso completo de pandeiro, Então tudo o que eu estou falando nas dicas de pandeiro estão relacionadas a essa base que eu estou oferecendo no onlinepandeiro.com E lá tem duas aulas de graça, vocês podem curtir, ver se vocês gostam. Vamos lá. Então, a questão aqui é uma questão totalmente universal e principalmente se você tem verniz aqui no pandeiro. Mesmo se você tirar o verniz, vai escorregar. O que acontece é que quando a gente vai suando, quer dizer, quando a gente vai tocando mais tempo, a mão vai suando. E aí, quando passa desses dedos aqui e vem para cá, já não tem mais jeito. É horrível, você pode ficar... Inclusive, se você não tem como sair dessa posição, você pode ficar muito tempo e machucar a mão. Tem gente que tenta levantar com o pé e tudo mais. Eu sugiro uma outra coisa, que é uma coisa muito simples. É de jogar o pandeiro para cima e segurar ele. Tem que tomar um super cuidado no início, mas depois com o tempo você vai acostumando. E na verdade tem um exercício que é muito simples. Se a gente usar esse ti, 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 ti. O que eu estou fazendo é basicamente eu jogo o pandeiro e eu deixo o peso dele aqui, nesse ti. Então eu estou ti, 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 ti. E aqui, quando eu estou aqui nessa posição, a minha mão está quase totalmente aberta. Então, se eu estou tocando e está escorregando, por exemplo, voltou, está vendo? Vou escorregar aqui de novo, situação totalmente precária. Como é que a gente estuda isso? A gente estuda justamente fazendo o que eu estava fazendo. Ti, 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 ti. Jogou. E quando a gente está estudando, a gente pode fazer bem radical. Claro que quando a gente for tocando e isso vira um embelezamento musical. Quer dizer, isso vira um elemento musical. Você sente que... Você pode colocar isso num batido, por exemplo, num samba. Então isso gera também algo de novo, em termos sonoros também. Além do que resolve o problema que é universal. Todo mundo que tocou pandeiro na vida passou por isso. Se tocou um pouquinho mais de 3 minutos, já aconteceu isso. Então lembrem-se sempre que vocês podem rapidamente jogar ele para cima. E quando jogar ele para cima, essa parte daqui vai ser quem vai segurar o pandeiro rapidamente para voltar para a posição normal. Espero que isso tenha sido útil. Mais uma vez, toda semana está saindo um Dica do Pandeiro. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Vocês vão ser notificados. E se vocês quiserem aprender, por exemplo, essa levada do samba que eu estava mostrando e muitas outras levadas, toda a base que eu uso no meu dia a dia, nos meus ensinos, vocês deem uma chegada em onlinepandeiro.com. E lá vocês vão ter acesso a tudo. Inclusive há duas aulas de graça que vocês podem curtir e ver se vocês gostam. Espero que tenha sido útil e semana que vem tem mais Dica do Pandeiro. Valeu, até mais!